Então eu vou fazer só a primeira e vocês fazem um cura que fica mais fácil de eu acertar. Vamos, começa o ritmo. Tenda preta, tempo de concentração, de emoção, de emoção, meninas de barra do pau, no batuco, tradição, presesito, de concentração, de emoção. Tenda preta, tempo de concentração, de emoção, meninas de barra do pau, no batuco, tradição, presesito, de concentração, de emoção, de emoção. É só na mão mesmo, é, né? É, só na mão mesmo.